Oi meus amores, tudo bem? E aí vamos dar anúncia a nossa aulinha, todos rezando comigo. Meu anjinho da guarda, meu anjinho protetor, guarda a minha unha para nosso Senhor. Papai do céu, muito obrigada por mais este dia de vida. Eu protegei o papai, a mamãe, meus irmãozinhos, meus coleguinhas e todas as criancinhas abandonadas do Brasil e do mundo. Amém. Então quem sabe me dizer que dia é hoje? Hoje é segunda-feira, 18 do mês de outubro do ano 2021. Vamos cantar uma musiquinha? Fui morar numa casinha, invecadada de fim, fim, fim. Saiu de lá, 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 tia, xá, xá. Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim. Fui morar numa casinha, invecadada de luzinho. Saiu de lá, 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 uma princesinha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha Invescada, tá de manteiguinho Saiu de lá, 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 uma bruxinha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Então, meus amores, vamos para a nossa aula de linguagem Hoje a tia vai apresentar a última letrinha do alfabeto Isso mesmo, ó, esta é a letra Z Esta é a letra Z Qual é o som da letra Z? Este é o som da letra Z Agora a tia vai mostrar aqui algumas imagens Cujos nomes iniciam com o som da letra Z Temos aqui a zebra Zero Zíper E zabumba Agora vamos revisar o alfabeto A A B B B B C C C C C C C C R 4 As E C F F D C E C C P E G, H, H, I, I, J, 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 K, K, L, 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 E, M, 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 E, N, 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 O, 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 P, 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 Q, 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 R, 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 S, S, T, T, U, U, V, 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 W, V, U, X, S, S, Y, I, I, I. Então, meus amores, voltando aqui a falar dos animais, né? Vamos rever aqui os anfíbios? Então, meus amores, como a tia já falou aqui, os anfíbios são animais vertebrados, não é? Que incluem os sapos, as salamandras, pererecas e a cobra cega. Então, eles têm pele lisa, né? Sem escamas e eles têm um muco, né? São ricos em glândulas de veneno. Os anfíbios podem ser aquáticos e terrestres, né? Eles nascem na água, mas eles também vão para a terra. Então, geralmente, os anfíbios, eles se alimentam, né? Dos invertebrados, como moscas, aranhas, baratas, minhocas. E também tem algumas espécies que se alimentam de pequenos roedores, de serpentes e até mesmo de outros anfíbios. Agora, vamos para a nossa aula de vida prática, crianças. Então, meus amores, hoje na nossa aula de vida prática, nós vamos abrir e fechar zíper. Então, vamos lá. Essa é a nossa atividade de hoje no módulo de linguagem na página 105. Então, se vocês adivinharam quem é, vocês irão escrever aqui a resposta. Forme palavras. Vocês irão juntar esses numerais. Um, bu, três, zi, quatro, na. E vão escrever a palavrinha aqui que formar, certo? Tchau, 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 tchau Obrigado.